Chama a galera Chama a galera Prepara o melhor look pra balada Chama as amiguinhas preparadas Faz ele sentir o que perdeu Respeita esse copinho que teu pai te deu Chama a galera Faz a rodinha Bate palminha e começa a descer Descer, descer, descer Chama a galera Faz a rodinha Bate palminha e começa a descer Descer, descer, descer Faz o tchê-tchê-tchê Eita pegada de forró Repertório novo, hein? Bora sair do paredão pra ver nós Se teu namorado te abandonou Não fique deprimida e nem vá sofrer É toca maquiagem, passa o batom Não vai chorar por quem não merece você Prepara o melhor look pra balada Chama as amiguinhas preparadas Faz ele sentir o que perdeu Respeita esse copinho que teu pai te deu Chama a galera Faz a rodinha Bate palminha e começa a descer Descer, descer, descer Descer, descer Chama a galera Faz a rodinha Bate palminha e começa a descer Descer, descer, descer Descer, descer Vai pro tchê-tchê-tchê Bora meu parceiro Chiquinho Pare não, bravo é mais dois Tamo junto, tamo junto Eita, Rosão Elucinho, a cantor e o Adriano Teclas ao vivo Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Vai pra sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Saiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Então bebe e vem me procurar Bebe e vem me procurar Puxa Adriano Teclas Celos e Macanto Repertório novo aí Grava aí Dá pro CDS Volta pra descer menino Celos e Macanto Adriano Teclas Alvimô Um galante adoro Um bom de papo Fui chegando nela Não demora muito A gente ficou Diz que era empresário Tinha uma Rai Luz Nas minhas mentiras Ela acreditou Mas na verdade É que eu não passo de um peão Só tenho carro velho E o coração No meu beijo quente Ela se amarrou E depois da festa Perdi uma prova de amor Oh 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 Piripiripiripirigati Prova que minha alma Andou no meu chevette Piripiripiripirigati Eu só tenho amor Não tenho caminhonete Piripiripiripirigati Prova que minha alma Andou no meu chevette Piripiripiripirigati Eu só tenho amor Não tenho caminhonete Um elo e tom Variedade sem crota Tudo em celulares Tabletes E caixinhas de som Simbora Um galante a doido Onde papo Fui chegando nela Não demora muito A gente ficou Diz que era empresário Tinha uma Rai Luz Nas minhas mentiras Ela acreditou Mas na verdade É que eu não passo de um peão Só tenho um garro velho E um coração No meu beijo quente Ela se amarrou E no final da festa Perdi uma prova de amor Oh 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 Piripiripiripirigati Prova que minha alma Andou no meu chevette Uh oh 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 Piripiripiripirigati Eu só tenho amor Não tenho caminhonete Piripiripiripirigati Prova que minha alma Andou no meu chevette Piripiripirigati 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 Eu só tenho amor Não tenho caminhonete Oh forração Bota pra dançar Um galante ator Bom de papo Fui chegando né Não demora muito A gente ficou Diz que era empresário Tinha uma Rai Luz Nas minhas mentiras Ela acreditou Mas na verdade É que eu não passo de um peão Só tenho um carro velho E um coração No meu beijo quente Ela se amarrou E no final da festa Pede uma prova de amor Oh Piripiripiripirigati Prova que minha alma Andando no meu chevette Piripiripiripirigati Eu só tenho amor Não tenho caminhonete Piripiripiripirigati Prova que minha alma Andando no meu chevette Piripiripiripirigati Piripiripirigati Eu só tenho amor Não tenho caminhonete Eu acho que não Não dá pra segurar a dor De um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava Pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro De nome dourado Minha vida de gato Que eu sempre amei Deixei meu cavalo De nome trovão Meu raio espora Meu velho jibão Eu acho que não Quando vi desse jeito Eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Pra vaqueiro não Eu acho que não Pra viver desse jeito Eu não aceito não Eu acho que não Não dá pra segurar a dor Eu acho que não Não dá pra segurar a dor Opa, Rosão De onde só Epo, Rosão Opa, Rosão Desce dois rodinhos E hoje eu quero é curtir Quando algo sobe pra cabeça Eu não respondo comigo Desce dois rodinhos de cerveja E hoje eu quero é curtir Dança colado comigo Dança colado comigo Dança colado comigo Dança colado 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 Basta o maçã no Invento Pereira, Rui Santos Vai no chonete, Alexandre, Invento Pereira E aí, qual vai ser? Eu tô passando pra pegar você Tá preparado? Ou vai correr? Eu tô louquinho, tá doidinho pra beber Quando algo sobe pra cabeça Eu não respondo por mim Desce dois maldinhos de cerveja E hoje eu quero é curtir Quando algo sobe pra cabeça Eu não respondo por mim Desce dois maldinhos de cerveja E hoje eu quero é curtir Dança colado comigo, baby Dança colado comigo, love Dança colado comigo, baby E hoje é teu dia de sorte Dança colado comigo, baby Dança colado comigo, love Dança colado comigo, baby E hoje é teu dia de sorte Meu parceiro moreno, construções em Corpo Pacoce É o melhor, hein? Ô, porração! Meu parceiro é o panda do plano eternizado Vamos sempre, ó, cara Tamo junto Eu digo assim Vai ter festinha lá em casa Pode chamar os amigos Varetão já tá ligado na beira da piscina O prezinho tá lotado, carne na churrasqueira Todo dia da semana pra nós é sexta-feira Tem festinha lá em casa Pode chamar os amigos Varetão já tá ligado na beira da piscina O prezinho tá lotado, carne na churrasqueira Todo dia da semana pra nós é sexta-feira A galera bebe, dança, escuta o meu som A galera bebe, dança, escuta o meu som A galera bebe, dança, escuta o meu som Opa, porração, bota a pressão, R Vamos se marcando, ó, vim, ó Repertório, ó, vem Vai ter festinha lá em casa Pode chamar os amigos Varetão já tá ligado na beira da piscina O prezinho tá lotado, carne na churrasqueira Todo dia da semana pra nós é sexta-feira Tem festinha lá em casa Pode chamar os amigos Varetão já tá ligado na beira da piscina O prezinho tá lotado, carne na churrasqueira Todo dia da semana pra nós é sexta-feira A galera bebe, dança, escuta o meu som A galera bebe, dança, escuta o meu som Varetão já tá ligado na beira da piscina O prezinho tá lotado, carne na churrasqueira Todo dia da semana pra nós é sexta-feira Tem festinha lá em casa Pode chamar os amigos Varetão já tá ligado na beira da piscina O prezinho tá lotado, carne na churrasqueira Todo dia da semana pra nós é sexta-feira Din, 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 dom, 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 din, din A galera bebe, dança, escuta o meu som Din, 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 domm, dom, din, 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 domm, dom, dom A galera bebe, dança, escuta o meu som O meu parceiro deixe pro paredão Embeta-feira-russas Arrocha aí, parceiro! Precisei de mil prazes certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Esperei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só, perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Pois eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Burrice, né? Pois eu troquei O coração me fala como é que você faz um negócio desse Trocaram pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desse Trocaram pra sempre por às vezes Ela falou que não tem mais conversa Agora tome com essa Precisei de mil prazes certas pra te conquistar De uma só errada pra te perder Esperei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só, perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Pois eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Burrice, né? Pois eu joguei O coração me fala como é que você faz um negócio desse Trocaram pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desse Trocaram pra sempre por às vezes Ela falou que não tem mais conversa Agora tome com essa Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Faço o que fazer Trocar o cabelo E a atenção, sei lá É pro teu peixe A ver se a barba vai te arranhar Eu posso sempre escalar do seu olhar Nem preciso pagar Pega essa toalha Pra quando você sair do banho Passeira cobaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não sai Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não sai Aceita esse emprego de cobaia Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Trocar o meu cabelo E a atenção, sei lá É pro teu peixe A ver se a barba vai te arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem preciso pagar Pega essa toalha Pra quando você sair do banho Passeira cobaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não sai Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não sai Aceita esse emprego de cobaia Opa, arrasado! Sacos e macacos, falo de amor Segura aí! Grava tudo aí, WCBs! Eu te amei até onde deu Mas você não mereceu Levava o tempo em brigar Você pediu pra terminar Olha só o que você fez com o nosso amor Conseguiu em pouco tempo destruir o relacionamento Do nada E se nada agora é você na minha vida Pode ir embora Quem pra mim se não faz falta Você mudou Tão de repente Deixou de lado Esfriou a cor da gente Você mudou Você mudou Foi pra pior Deixou de dar assistência E acabou ficando só Eu te amei até onde deu Mas você não mereceu Eu pedi tudo pra salvar Você pediu pra terminar Te amei até onde deu Mas você não mereceu Levava o tempo em brigar Você pediu pra terminar Olha só o que você fez com o nosso amor Conseguiu em pouco tempo destruir o relacionamento Do nada Esse nada agora é você na minha vida Pode ir embora Quem pra mim se não faz falta Você mudou Tão de repente Deixou de lado Esfriou a cor da gente Você mudou Você mudou Foi pra pior Deixou de dar assistência E acabou ficando só Eu te amei até onde deu Mas você não mereceu Mas você não mereceu Eu pedi tudo pra salvar Você pediu pra terminar Te amei até onde deu Te amei até onde deu Te amei até onde deu Mas você não mereceu Levava o tempo em brigar Você pediu pra terminar Segue o cantor no Instagram Os macantons Adriano Pecos Facebook Vamos papai Chama, chama, chama Eita, com razão Rota na pegada do cantor Ou há mais de duas horas Ensaiando uma recaída Num beiro já tá na tela É só apertar verde que liga Viver uma dose pra mudar minha vida Dá o melhor que você tem Pra ver se com inspiração E onde para ela vem Empurrãozinho que falta Ai, ai, ai Completar esta chamada Atende aí Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de Benzinho Atende aí Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de Benzinho Falando de amor Chama papai Chama 8599163 2005 Tão há mais de duas horas Ensaiando uma recaída Num beiro já tá na tela É só apertar verde que liga Me dê uma dose pra mudar minha vida A melhor que você tem A melhor que você tem Pra ver se com inspiração Não apertar esta chamada Não apertar esta chamada Atende aí Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de Benzinho Opa, Arrasão Opa, Arrasão W, Netland House Entrada Meu parceiro lá no CD Estão Opa, Arrasão Opa, Arrasão Igual ela é só uma Igual você vem sem Bota na pegada Ei Vai Eu não sei mais Cantor E adiando teclas Simão Meu parceiro Neto Cantor Aquele abraço Sim Não tá mandando esse olhinho Por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu status Tá valendo o quê? Quer comer um namoro em risco Teve a sua oportunidade Não aproveitou Vacilou Não olhou Nosso amor Agora tá pensando Que é só me chamar Que eu vou Quer ver eu trair meu bem Nananine bem Igual ela é só uma Igual você tem sim Quer ver eu trair meu bem Nananine bem Igual ela é só uma Igual você tem sim Quer ver eu trair meu bem Nananine bem Igual ela é só uma Igual você tem sim Quer ver eu trair meu bem Nananine bem Igual ela é só uma Igual você tem sim Um tá mandando esse olhinho Por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu status Tá valendo o quê? Quer comer um namoro em risco Teve a sua oportunidade Teve a sua oportunidade Não aproveitou Vacilou Não ligou Nosso amor Agora tá pensando Que é só me chamar Que eu vou Quer ver eu trair meu bem Nananine bem Igual ela é só uma Igual ela é só uma Igual você tem sim Quer ver eu trair meu bem Nananine bem Igual ela é só uma Igual você tem sim Quer ver eu trair meu bem Nananine bem Igual ela é só uma Igual você tem sim Opa, Rosão Meu parceiro Camilo Motos Me corta o pacote Ei, não, porra, Rosão Foi no parrota Na bagunçada andada E todo mundo tosando mole, molinho Um rei pegou uma novinha no canto Saiu rascando no salão do meio-dia E de repente sem ouvir o coxichar O velho nada pra não vir dizia assim Tu tá querendo tá Tu tá gostando tá Tu quer o véio, né? Vem pro véio, vem Vem pro véio, quem não sabe que é que tem Tu tá querendo tá Tu tá gostando tá Tu quer o véio, vem Vem pro véio, vem Vem pro véio, vem Vem pro véio, quem não sabe que é que tem Vem pro véio, vem Vem pro véio, vem Vem pro véio, vem Vem pro véio, vem Meu parceiro Camilo Motos Dos artes e acessórios Me corta o pacote 分 Vem pro véio, vem pro véio, quem não sabe que é Oaucorra O velho do nada brava me dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tu tá, tu quer o véi, né? Vem pro véi, vem, vem pro véi, vem Vem pro véi, que tu sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá, tu tá gostando, tá, tu quer o véi, né? Vem pro véi, vem, vem pro véi, vem Vem pro véi, que tu sabe o que é que tem Ô, farmazão Vem pro véi, que tu sabe o que tem Vem pro véi, vem pro véi, vem pro véi, vem pro véi